Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Vamos entrando aí pra nossa live, hoje nós vamos fazer uma fresie de morango, uma sobremesa bem legal aí pra sua família, pra você fazer, pra vender no Natal, pra você fazer em potes pequenos, pra você fazer em potes maiores, do jeito que você achar melhor, tá bom? Vamos entrando aí que nós vamos fazer o passo a passo dessa receita, desde a massa até o creme, a cobertura e tudo mais, tá? Boa noite, obrigada, eu não conheço essa cidade, boa noite Geisa, mas já fiquei com vontade de conhecer só pelo nome e só por ser no Rio de Janeiro. Boa noite gente, sejam todos bem-vindos, pra você que vai entrando, já vai mandando essa live pelo aviãozinho, tá certo? Pra que mais pessoas tenham acesso a essa live e também possam fazer essa sobremesa deliciosa. Lembrando que todos os produtos que eu vou estar utilizando aqui, você encontra lá na Marimel, é só você chegar lá e pedir esses produtos. Boa noite Eli, seja bem-vinda a nossa live e chegar lá no balcão e pedir seus produtos, tá? Da nossa live aqui, tudo você vai encontrar na Marimel, desde a embalagem até os insumos aqui pra você fazer a sua receita, tá certo gente? Pra você que não me conhece ainda, meu nome é Juliana Aleixo, eu sou culinarista da Mix e também da Selecta, aqui no estado do Paraná e hoje estamos aqui na Marimel pra trazer essa sobremesa super legal pra vocês, tá bom? Vamos começar então, eu vou começar aqui batendo a massa que vai embaixo da nossa sobremesa, tá? Devagar vocês vão pegando o que eu vou fazer e nós vamos montar e vai dar tudo certo, tá? Eu imagino, ai Cabo Frio eu conheço, Cabo Frio eu conheço, Angra dos Reis eu conheço, mas essa cidade você falou que eu não conheço, eu cheguei perto de você. Pessoal, vamos começar então pela nossa massinha, tá? É uma massa muito simples. Ai, obrigada! Aí gente, mandou elogio pra nós. É uma massa muito simples, semelhante a um pão de ló, semelhante a um rocambole, tá certo? Então eu vou colocar aqui os ovos, tá gente? Vou colocar aqui ovos, lembrando que a receita vai estar no descritivo desse vídeo, então você não se preocupe com isso, tá? Vou colocar aqui ovos e vou colocar aqui açúcar e vou bater bem batido, até ficar bem brequinho, tá? Deixa eu colocar aqui meu batedor e eu vou bater bem batido, tá? Então tenha um pouquinho de paciência aí e vai fazer um barulhinho aqui, tá? Vou pôr bem perto pra vocês verem bem aqui dentro. E aí Vamos lá. Vamos lá. Ó, bati bem batido os meus ovos com açúcar, ficou uma espuma bem clarinha, ó. Ó, tão vendo? Bem espumado, bem clarinho. Ele dobrou de volume aqui e eu vou começar a colocar água e farinha, tá? Vou colocar alternando, tá? E vou colocar também baunilha da Mix, tá? Eu vou colocar essa baunilha dentro da minha água, ok? Ó, as medidas vão estar aí pra vocês. Então eu vou colocar a baunilha dentro da minha água porque eu vou começar a intercalar aqui no batimento, tá certo? Então eu vou colocar aqui, vou diminuir a velocidade, tá? E vou começar a intercalar a farinha e a água, tá certo? Ó, então eu vou colocar um pouquinho de farinha. E vou colocando um pouquinho de água. E assim que eu vou fazendo até terminar, ó. Aqui nesse restinho da farinha eu vou adicionar o fermento, tá? Ó, aqui eu tenho o fermento em pó. Vou misturar aqui, ó, na farinha nesse restinho e já vou colocar aqui dentro também. E vou colocar o restinho da água. E pronto, tá pronta a nossa massa, tá? Vou colocar ali na minha pia porque eu vou usar novamente, vou lavar, tá? E vou pegar aqui um suê pra dar uma mexida aqui pra não perder esse ar dessa massa, tá? Olha como que ela fica uma massa super fofinha, tá? Bem fofinha. Agora eu vou pegar essa assadeira baixinha, ó. Peguei uma assadeira bem baixinha e coloquei esse papel manteiga e vou despejar essa massa aqui, tá certo? Ó, tá vendo aí? Vou espalhar com uma colherzinha, ó. Bem nos... todos os cantinhos tem massa. Certo? Ó, espalha bem pra ficar tudo por igual as medidas, tá? A grossura da massa. Então espalha bem certinho. Bem simples, tá? E vou levar a assar no forno a 180 graus por mais ou menos 12 a 15 minutos. Até ficar douradinho, tá? Não pode deixar muito, porque se você deixar muito vai virar um biscoito, tá? Ela endurece. Vou passar uma aguinha no meu bolo e já volto aqui pra gente dar sequência, tá? 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 Já vou deixar ele aqui de ladinho, porque nós vamos usar novamente, tá? Deixa eu aflimar bem aqui dentro. Por aqui. Agora nós vamos fazer o creme, tá, gente? Ó, vou pegar aqui minha panela, vou pegar meu fogãozinho. Ó. Meu fogãozinho e minha panela. Vou colocar aqui dentro leite, tá? Leite. O pó pra creme de confeiteiro da Mix. Vou mostrar pra vocês qual pó que eu tô usando. É este aqui, ó. Meu pacote tá quase bonitinho. Creme de confeiteiro da Mix, tá? Leite, creme de confeiteiro da Mix. E agora, eu vou adicionar o chocolate branco, que eu tô usando aqui o Namur da Seleta, o branco. Tá certo? E esse creme vai ficar bem macio, bem cremoso, numa textura maravilhosa pra essa sobremesa e bem saboroso, porque eu vou colocar, além do creme de confeiteiro aqui, que tem sabor baunilha, esse creme já contém as gemas aqui dentro, ele já tem o amido, ele é um creme completo. Basta você misturar leite e cozinhar, tá? Você pode usar ele pra rechear sonhos, bombas, aqueles canudos de massa. Você pode fazer um donut, você pode rechear, fazer uma rosca doce e colocar esse creme por cima. Fica bem gostoso. Então, aqui eu mexi pra dissolver esse amido, né, desse creme aqui dentro, e agora eu vou colocar aqui, picadinho aqui dentro, o nosso chocolate branco Namur, tá? Nem vou precisar picar muito, porque tá calor e ele tá bem molinho já, tá? Vou ligar o fogo aqui. E vou mexer pra cozinhar esse creme, tá? Ele vai ficar amarelinho por conta das gemas que tem no nosso creme de confeiteiro. O sabor baunilha, junto com esse sabor desse chocolate branco, que ele tem bastante leite na composição, então ele é um chocolate bem macio e bem saboroso, tá? Esse creme você pode usar pra rechear bolo no pote, pra você fazer um rocambole. Você pode, de repente, colocar e intercalar com ele uma geleia de frutas vermelhas. Você pode colocar, de repente, um recheio de chocolate, fazer camadas, usar num pavê, que você gosta de fazer com bolachas ou com bolo, ou com bolacha champanhe, fica um creme legal. Pra você que vai trabalhar com taças no final do ano, esse creme fica bem gostoso. Aqui eu adicionei o chocolate branco, mas você pode tá adicionando aqui o chocolate ao leite, por exemplo. Ou você pode adicionar o chocolate meio amargo, esse creme vai ficar bem gostoso. E o custo-benefício dele é ótimo, porque um pacote desse, pra você usar um pacote desse inteiro, você vai adicionar 2 litros e meio de leite. Então ele rende muito, tá gente? O rendimento desse produto é maravilhoso. E aqui dentro você já tem as gemas, a baunilha, tem o amido, tem todo o preparo e o equilíbrio de um creme bem gostoso, tá certo? Então você pode usar pra muitas preparações. Pra você que vai montar suas taças e essas sobremesas de final do ano, é perfeito. Você adiciona o chocolate branco, adiciona o chocolate ao leite ou meio amargo, vai ficar super saboroso. E você tem dois tipos de creme aí, tá? Ó, cozinhei, ele já tá bem grossinho, olha lá como que ele fica consistente, tá? Aqui ó, olha a textura dele, tá? É bem rapidinho, vocês viram, né? E ele fica liso e brilhante, ó, liso e brilhante. Aí o que você vai fazer? Terminou de cozinhar, você vai pôr em um recipiente e vai cobrir com filme plástico em contato, tá? Eu peguei aqui, aqui. Com filme plástico em contato ou um saquinho pra não criar aquela película. Porque ele é maravilhoso, só que ele tem amido na composição. E por ter amido na composição, cria aquela película se você não proteger com o saquinho ou com filme plástico aí, tá? Se você quer um lugar super barato pra você comprar os seus saquinhos e o filme, lá na Marimel vende também esses produtos, tá? Marimel não vende só doces, vende todo tipo de embalagem que você precisa aí pro seu estabelecimento, inclusive. Pra você que tem uma lanchonete, uma confeitaria, uma padaria, lá vem de todos, todas as embalagens. Então aqui tá o meu creme, eu cubro aqui com filme plástico e deixo esfriar em temperatura ambiente, certo? Temos a massa, temos o creme, agora nós vamos bater o nosso chantilinho da Mix pra fazer a finalização. Vou utilizar o chantilinho da Mix, esse produto aqui que você encontra lá na Marimel também. O que que é esse produto? Ele é um chantilinho em pó com sabor de leite em pó, tá? Que basta você adicionar água gelada, bem gelada, ou leite bem gelado, ou um suco da sua preferência. Bater por três minutos que você já tem o chantilinho pronto pra você trabalhar. Tanto espatuado, bico, fazer flor, fazer rosa, fazer roseta. O ponto dele é perfeito e é muito simples, muito fácil de trabalhar, tá? Vou pegar minha água gelada e já volto aqui pra gente bater ele. Vamos lá, ó, vou colocar a água gelada. Pra cada 400 gramas desse chantilinho em pó, você vai adicionar 450 ml de água ou leite ou suco, como eu disse pra vocês, tá? Ó, vou dar uma mexidinha pra não subir e sujar tudo aqui a mesa, tá? E vamos bater. Três minutos eu já vou ter um ponto de chantilinho maravilhoso aí, tá? Ó, observe. Três minutos eu já vou ter um ponto de chantilinho maravilhoso aí, tá? Três minutos eu já vou ter um ponto de chantilinho maravilhoso aí, tá? Olha lá o ponto do nosso chantilinho da Mix, perfeito, tá? E ele rende bastante. Vou deixar ele aqui no meu bol e vou já cortar em fatias os morangos pra nossa sobremesa, tá? Primeiro eu vou cortar essas fatias porque elas vão, ela vai, essas fatias vão decorar as laterais da nossa, na nossa embalagem aqui que vai direto pro nosso cliente. É uma embalagem descartável, mas ela é muito linda pra você tá trabalhando aí com as suas sobremesas de Natal, tá? Lembrando que variedade de embalagens, você encontra lá na Marimel, tem muitos tipos e muitas marcas, muitos fabricantes diferentes, tá? E vários tamanhos também, de todo preço, tá? De todo preço você vai encontrar lá. Então aqui eu tenho a minha, ó, peguei essa embalagem pra fazer a nossa sobremesa e aqui eu já tenho uma massinha assada, tá? Ela fica desse jeito. Eu vou fazer uns cortezinhos nela, pra ela encaixar na minha embalagem, tá? Pra ficar bem certinho, pra ficar com massinha em todos os lugares. Então eu vou fazer uns cortes nela aqui, pra ela ficar certinha em todos os lugares, tá? Ela fica parecendo um... Ela fica uma massinha bem sequinha mesmo, tá? Se você quiser dar uma molhadinha, pode, mas eu acho que fica muito mole, eu prefiro mais durinha, tá? Ó, eu vou pondo massa, encaixando todos os ladinhos. Aqui vai apertar. Deixa eu ver aqui, deixa eu cortar um pouquinho. Por aqui. Então eu vou encaixar a massa em todos os buraquinhos, tá? Pra não ficar sem. Vou colocar um pedacinho aqui. Ó, certo? Forrei com a massa. Agora eu vou pegar o morango e vou colocar em toda a lateral. Deixa eu colocar um cisquinho aqui pra ele prender o morango. Ó, você fatia ele, certo? E vem colocando em toda a lateral da sua embalagem aí. Por isso que eu falei pra você que você pode fazer no potinho pequeno também, Vem vender unitário, tá gente? Pode fazer. Fica bem legal. Aqui eu tô dando a ideia de uma sobremesa tamanho mais familiar, né? Mas você pode tá fazendo do tamanho que você quiser. Se você quiser fazer grandona aí pra você colocar naquelas marinex pra sua família, você pode dobrar a receita, tá? Aí fica a seu critério. Faz maior a receita pra ter mais creme, pra ter mais massa, tá bom? Ó, passa por morango toda a lateral. Que vai dar um visual bem interessante, bem bonito aqui pra sua sobremesa fazer essa lateral, tá? Tem todo um charme essa lateral com esses morangos aqui. Deixa eu descer um pouquinho esse, pra pontinha dele não ficar aparecendo. Escolha uns morangos bem maduros. Quanto mais maduro, firme, né? Porém firme, mais saboroso eles são, tá? Então, às vezes você pega uns morangos meio branquinhos, ele não tem tanto doce, ele não tem tanto sabor pra fazer sobremesa. Aí também não fica tão bonito. Olha lá, gente. Certo? Ó, toda a lateral. Agora eu vou pegar o meu creme que já está frio, tá? Ó, eu tenho um creme aqui já frio, que eu cobri com plástico, ó, pra não ficar com película. Deixa eu pôr a batedeira pra cá. Tá vendo? Ó, coloquei nesse bolzinho, cobrir com plástico, tá? Agora eu vou pegar aqui uma colher. Deixa eu pegar uma colher maior, só um pouquinho. Pra gente separar. Ó como que ele fica bem cremoso, tá? Aí você vai ajeitando ele. Só se você quiser fazer isso com a manga de confeitar, pode ser também. Ó, ele fica bem cremoso. Vai com cuidado pra não cair esses morangos, tá? Pra você não ter que mexer neles de novo. Olha lá. E vai ajeitando eles na paredinha aqui. E vai preenchendo, tá bom? Ó. Tão vendo aí? Tá tudo certo com o som e com a imagem, né gente? Até que não travou nossa live hoje, porque essa semana foi complicado. Travou muito as lives. Mãe, bastante. A gente fica chateado porque a gente faz bem preparado pra vocês as lives e o Instagram estraga e a gente fica triste. Graças a Deus que a nossa hoje tá tranquilo pelo jeito, né gente? Ó, então eu espalho bem. Vocês viram que é uma sobremesa bem queimada. Esse creme tá em temperatura ambiente, tá? Na geladeira, por conta do amido, do chocolate, ele vai ficar mais firme. Certo, gente? Então até aqui pra mim tá bom de creme. Deixa eu pôr pra cá. Né? E agora eu vou pegar... E vou espalhar o chantilly por cima agora, tá? Então eu vou pegar aqui. Dá uma mexida nele aqui, ó. E vou completar com o chantilly, tá bom? E você vai deixar bem gelar bem essa sobremesa pra ela ficar bem gostosa, tá bom? Quanto mais gelada, melhor fica. Ó, vou pegar uma espátula assim pra alisar, porque eu vou deixar ela bem rente aqui, tá? O acabamento dela vai ser ficar rente à engolagem. Vou fazer ela bem retinha. Ai, mosquito. Ó, olha a textura desse chantilly, gente. Ele é muito bom pra trabalhar, porque ele é lisa, que é perfeito, ó. Não fica poroso, nada disso. Ó, bem lisinho. Esse moranguinho meu ficou saltado aqui em cima, mas vai ficar assim mesmo. Ó, alisa bem, pra ficar bem acabadinho aí, tá? Ó. Certo? Agora eu vou pegar um paninho multiuso. E vou limpar a lateral dele. Pode ser um papel toalha também. Esses materiais você encontra também lá na Marimel, tá? Olha lá, gente, ficou retinho. Olha lá a nossa sobremesa. Agora nós vamos fazer detalhes aqui com o nosso morango, tá? Vou pegar minha faca e vamos fazer uma decoração bem bonita, tá? Então eu vou pegar aqui e vou fazer assim, ó. Toda a circunferência dele pra ficar bem bonito. Bem morango, tá? É uma sobremesa que você vai vender com facilidade. Morango, gente, vende sempre. Porque chama muito a atenção no Natal também, principalmente por conta dele. Morango é difícil quem não gosta de morango. Fica muito bonito. Capricha aí na sua decoração, que o pessoal compra com os olhos, né? Come com os olhos em primeiro lugar. Ó. Pra essa decoração procure os morangos mais... Deixa separado eles mais ou menos do mesmo tamanho. Porque sempre vem nas caixinhas uns grandões em cima e uns pequenininhos embaixo, né? Então você separa pra ficar meio equivalente aí, tá? Pra não ficar muito diferente na hora da decoração. Então até isso a gente tem que prestar atenção. Pra não fazer muito diferente e não ficar desigual. Ó. Encaixar certinho na medida do possível. Tá certo, ó? Agora, eu vou pegar e vou fazer uma flor de morango aqui em cima, tá certo? Ó. Eu vou pegar um morango assim, ó. Com cabinho e tudo. E vou cortar ele em três fatias. Quatro. Vou cortar três vezes, tá? Ó. Três vezes, mas eu não corto até o fim. Eu corto até bem pertinho do cabinho. Aí eu vou abrir ele como se fosse um leque, ó. Assim. Tá? E vou colocar aqui. Da mesma forma, eu vou pegar outro. Cortar. Três vezes. Não chego até o final. Abro como se fosse um leque, ó. E vou colocar aqui. As partes verdinhas se encontrando, tá? Olha que sobremesa mais legal pra você ter aí no seu Natal. No seu Ano Novo. Por que não, né, gente? Pro seu fim de semana. Né? Olha lá. Gostaram? Eu vou erguer um pouquinho mais pra vocês poderem ver melhor. Tá? A parte, principalmente essa parte que fica... É... Na lateral, né? Vou colocar assim pra ficar bem alto. Olha lá, gente. Assim dá pra vocês verem melhor. Né? Ó. Olha a lateral como é que fica. Super legal. E essa embalagem, ela tem uma tampa, tá? Ó. Que você vai encaixar aqui pra você atender aí o seu cliente, tá certo? Você pode usar esse creme pra qualquer tipo de pavê. Você pode fazer um pavê de chocolate. Você pode fazer com frutas vermelhas. Você pode usar uvas. Você pode usar pêssego com creme branco, abacaxi. Então, eles são creme base pra você fazer várias preparações. Então, aqui eu te dei uma ideia, tá? Ó. Que fica super bonita em qualquer vitrine. Se você tem um comércio, uma padaria, uma confeitaria. Ou se você tem um Instagram que você pode postar aí... É... Tamanhos diferentes pra você ter uma venda. Faz uma foto bem bonita e coloca lá. Que a venda vai ser bem fácil de você vender, né? Ó. Ele tem visual e tem sabor, né? Porque esse creme aqui, a base do creme de confeiteiro e chocolate, ele é muito gostoso, tá? E se você quiser fazer ele em chocolate escuro, é só você trocar o branco pelo ao leite, pelo meio amargo. E fazer aí sua sobremesa, certo? Gostaram, gente? Olha lá. Vamos fazer o print aqui da nossa live, porque em cinco minutos eu vou deixar essa receita aí no descritivo do vídeo pra vocês, tá bom? Deixa eu pôr pra lá. Depois que eu faço o print que eu vejo a bagunça que eu fiz aqui. Olha lá, gente. A nossa sobremesa. Vamos fazer o nosso print. Deixa eu segurar melhor assim. Gostaram? Vamos fazer pro final de semana já? Lindo, né? Olha lá. Olha que lateral mais legal. Certo? Se você quiser colocar mais morango lá dentro, é só você colocar aí em cima da massinha. Se você colocar bastante, também fica legal, tá certo? Mas eu acho que tá bem suficiente assim, ó. Né? Ficou bem bonita, com a aparência bem legal e você pode usar aí no seu comércio ou pra você vender pra ir pros seus clientes. Tá certo, gente? Cinco minutinhos eu vou deixar a receita dessa sobremesa aqui pra vocês. Não deixe de fazer. Lá no Marimel você vai encontrar as embalagens. Vai encontrar... É uma delícia. Vai encontrar os ingredientes. Lá você vai chegar no balcão, as meninas vão te atender, o pessoal. Tá certo? E deixa gelar bem geladinho, tá? Se você fizer de manhã bem cedinho, deixa lá na geladeira pra você comer lá depois do almoço. Bem gelado. Quanto mais gelado, mais gostoso fica. Tá certo? Gente, muito obrigada por vocês terem participado dessa live. Se você vai assistir essa live depois e ficar com alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, me manda sua dúvida, sua mensagem que eu tento te ajudar, tá certo? Então é só você me mandar mensagem lá de algum processo que você não tenha entendido, algum produto que você não entendeu. Me chama que a gente resolve, tá certo, gente? Muito obrigada. Cinco minutinhos a receita tá aí pra vocês dessa maravilha deliciosa e linda pra você servir aí pra sua família, tá bom? Beijo, gente, até a próxima live. Tchau!